Madrugoso, Matias! Segura, Gabriel! Quero ouvir as mãozinhas pra cima, simô! E vão cantar com a gente, hein? Vá lá! Quero ouvir, quero ouvir! Loucuras, quantas loucuras já fizemos pela vida E quantas frases de amor oferecidas Nos envolveram no desejo da paixão Momentos, quantos momentos já vivemos comovidos Na sensação de um romance colorido E quantas noites se amei com emoção Maldade, quanta maldade Já tentaram nos fazer Quando vieram me dizer Que você tem um novo amor em seu coração Mentira Diga para mim Que é mentira Que não existe outro alguém em sua vida E o que vieram me contar Não tem valor Mentira Me faz acreditar Que é mentira Que não existe outro alguém em sua vida Que dentro de nós Ainda existe muito amor Oh, pra quem é mentira Pra quem é mentira É bom, às vezes é bom, hein? É bom, bom, bom É com você, Matrão Maldade, quanta maldade Já tentaram nos fazer Quando vieram me dizer Que você tem um novo amor Em seu coração Mentira, diga para mim que é mentira Que não existe outro alguém em sua vida E o que vieram me contar não tem valor Mentira, me faça acreditar Que é mentira Que viverei eternamente em sua vida E entre nós ainda existe muito amor Que viverei eternamente em sua vida Vem com Deus Valeu Valeu